A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval N-A-U-T-I-C-O Meu caminho é de luz Com a força tua garrafa Se me seduz No meu coração Brotou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Brotou o esplendor De te adorar com muito amor A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval N-A-U-T-I-C-O O meu caminho é de luz Com a força tua garrafa Se me seduz No meu coração Brotou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Brotou o esplendor De te adorar com muito amor Música